Hoje eu deveria gravar o vídeo da tag do 50%, eu tinha combinado que eu ia postar amanhã, só que eu não tô com vontade, e aí eu tô apresando ultimamente por fazer o que eu estou com vontade, não ficar me forçando a fazer nada no quesito criação de conteúdo, pra não perder a vontade de fazer isso, sabe? Pra que isso não se torne um peso, assim, na minha vida. Então, eu não quero me forçar a fazer nada. Se amanhã eu tiver vontade de gravar a tag do 50%, eu vou gravar a tag do 50%, se não, eu não vou gravar também e tudo bem, ninguém vai ser prejudicado com isso, ninguém vai me xingar por causa disso, ninguém vai morrer porque eu não postei a tag do 50%. Já comecei o vídeo desabafando, né? Não sei se deu pra reparar, mas eu cortei o cabelo, eu fui no salão e aí eu falei pra Vanessa, que corta o meu cabelo, eu falei assim, tira só o que for necessário pra que o cabelo fique bom, tira só a parte danificada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, querida, tá tudo danificado, vou ter que tirar bastante coisa. E aí, enfim, estou com o cabelo curto. Outra mudança, eu troquei de óculos. Quem me acompanha no Instagram viu a Yatur, que o meu cachorro comeu os meus óculos. Esse querido aqui. Eu cheguei em casa na segunda-feira, já tinha sido um dia super estressante pra mim, aí eu cheguei em casa, tomei um banho pra relaxar. Quando eu saí do banho, tinha uma surpresa. Esse querido estava com os meus óculos na boca. E aí, enfim, rachou a lente e eu tive que comprar um novo. Isso foi na segunda-feira à noite. Aí na terça de manhã eu comprei um novo e já chegou. Aí eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês achavam que eu deveria comprar uma armação igual a antiga que eu tinha ou uma nova. E daí eu coloquei a foto, que seria essa daqui. E o modelo antigo ganhou a votação. Ficou tipo uns 60% a 40%. Só que eu queria comprar esse modelo, então eu comprei, mesmo que ele tenha perdido a enquete. Então, por que eu fiz a enquete? Também não sei. Essas são as mudanças. Esse final de semana eu quero ler esses dois livros aqui. O primeiro deles eu comecei agora, que é a tese sobre uma domesticação. Eu comecei literalmente, tipo assim, há pouquíssimo tempo atrás eu li o primeiro capítulo, que vai até a página 21. E o outro é A Viagem Inútil. Os dois são da mesma autora, Camila Souza Vigiada. E esse aqui a gente tá lendo no Clube do João. E esse daqui eu estou lendo porque, enfim, eu quero. Eu nunca li nada dela e aí eu peguei os dois pra ler. Esse saiu pela Editora Fósforo no mês de maio, eu acho. E esse aqui saiu pela Companhia das Letras agora em junho. Acho que no final de junho. Quando o João nos falou que a gente ia ler tese sobre uma domesticação no clube em julho, eu enviei um e-mail pra Companhia das Letras perguntando se por acaso eles não gostariam de me enviar e tal, por divulgar nas redes sociais. Eu não sou parceira da Companhia das Letras, mas enviei o e-mail e aguardei, né? E aí, no mesmo dia que eu enviei, a Ana também enviou um e-mail pedindo esse livro e um outro, eu acho. Aí eles responderam pra ela, dois dias depois, dois ou três dias depois, eles responderam pra ela, falando que iam enviar o outro livro que ela pediu, mas que não poderiam enviar esse. E pra mim não responderam nada. Eu ainda esperei mais um tempo e não me responderam. Então eu pensei, ok, cargaram pra mim, não vão me enviar o livro. Fui até a livraria e comprei. 72 reais. Paguei, tá? Paguei 72 reais. Eis que, anteontem, eu estou trabalhando e entra um e-mail, uma nota fiscal no meu e-mail. Aí eu abri a nota fiscal e simplesmente a Companhia das Letras está me enviando tese sobre uma domesticação. Não é uma reclamação, tá? Companhia das Letras, muito obrigada por estar me enviando o livro. Mas acontece que agora eu já tenho, então eu vou ficar com dois. Enfim, hoje eu também quero pintar as minhas unhas. Eu acabei de tirar o esmalte que eu tava. E eu tô num processo de tentar parar de roer a unha. Só que é muito difícil. Principalmente quando eu tô lendo. Eu roo muito a unha quando eu tô lendo. E eu só percebo quando eu paro de ler. Daí eu paro e eu percebo, nossa, eu tava roendo a unha esse tempo inteiro que eu tava lendo. E eu não tinha notado. E enfim, eu tô tentando parar. Se alguém tiver dicas, deixa aí nos comentários. Eu vou pintar a unha hoje. Eu tô tentando manter ela sempre pintada. Porque eu percebo que eu roo menos quando ela tá pintada. Quando ela tá bonitinha. Então, tô sempre mantendo pintada. E enfim, eu vou fazer isso hoje. E bom, gente, é isso. O dia tá bem nublado. Eu tô assistindo o live do GF. Que ele tá fazendo a live de abertura da Maratona Literária, né? Da MLE. E aí hoje ele tá fazendo live de 12 horas. Eu tô assistindo. E aí eu usei o último sprint que ele fez agora. Pra ler o primeiro capítulo de tese sobre uma domesticação. O meu vizinho tá assistindo o jogo do Inter. Então, se vocês ouvirem os gritos. É isso. Vou ler mais um capítulo desse aqui agora. E vou pintar as minhas unhas. E é isso. Essa semana chegou esse kitzinho aqui. Que é de um livro que a autora me enviou. É um livro infantil ilustrado. Muito fofo. Eu já tinha aberto, tá? Tô abrindo de novo. Aí veio esse bóton. Muito lindinho. Esse aqui é um caderninho sem pauta. Com certeza eu vou usar. Também com adesivos. Olha que bonito. E o livro, né? Que se chama A Sombra Sem Corpo. Para todas as crianças que já lancharam sozinhas no recreio. Para todos os jovens que foram os únicos realmente fantasiados em uma festa fantasia. E para aqueles que de alguma maneira experimentaram a solidão. O marca páginas, muito fofo. Texto é da Letícia Fernandes Leal. E a ilustração, as ilustrações são da Isabel Fernandes Leal. Amei, muito obrigada. E agora eu vou fazer um café. Eu tava reparando que todos os últimos vídeos que eu gravei. Eu tava com essa mesma roupa. Esse mesmo negócio aqui. Que em partes é uma grande coincidência. E em partes é porque é um dos suéteres mais quentinhos que eu tenho. E tá fazendo muito frio aqui. Então, eu tenho usado muito ele nas últimas semanas. Porque tá fazendo muito frio aqui no Rio Grande do Sul. E... E eu não aguento mais. Quando tava calor, eu tava torcendo pra chegar o frio. Aí agora chegou o frio. E eu tô torcendo pra... Pra voltar o calor. Enfim, eu vou fazer um café. Essa semana, algumas pessoas que eu conheço pessoalmente. Descobriram que eu tenho canal no YouTube. E eu não tinha pretensão que isso acontecesse algum dia. Quando eu comecei a criar conteúdo na internet. Eu criei um canal. Eu criei um perfil lá no Instagram. E eu não aparecia, né? Eram realmente só as fotos dos livros e tal. Eu não postava nenhum tipo de vídeo. A minha foto de perfil lá do Instagram também não era o meu rosto. Era um louco. Eu não aparecia. Aí, nessa mesma época que foi final de 2022. Eu criei também o perfil no TikTok. Onde eu mostrava também os livros. Eu não aparecia. Mas, tipo, eu mostrava livros e tal. E aí, em janeiro de 2023, eu fiz um vídeo lá no TikTok. Que era, tipo assim, todos os livros que eu li em 2022. E era em imagens, né? Eles tinham aqui passando pra ver mês por mês. E esse vídeo... Esse vídeo teve, tipo assim, 50 mil visualizações. Que pra mim, assim, nossa, na época eu fiquei... Gente, eu sou a pessoa mais famosa do mundo. Sou o próximo Felipe Neto. Essas 50 mil visualizações, obviamente, vieram muitos comentários. De, tipo assim, ah, por que você não gostou de livro e tal? Porque junto eu coloquei as notas que eu dei pra cada livro. Ah, eu falo um pouco sobre o que é livro e tal. Ou por que você não gostou de livro e tal? Ou por que você deu só duas estrelas pra livro e tal? E aí, se tornava inviável eu responder em texto. Até porque lá no TikTok tem... É limite, né? De letras, enfim. Que dá pra responder nos comentários. Então, eu meio que fui obrigada a começar a falar em vídeo lá. E aí, eu gravava o vídeo respondendo as perguntas que tinham feito naquele vídeo. E aí, com isso, eu fui meio que meio acostumando com a ideia. E eu comecei a aparecer um pouco no Instagram. Às vezes, eu mostrava meu rosto por lá e tal. E até que eu criei coragem. Eu criei um canal no YouTube. Porque é o conteúdo que eu mais gosto de consumir. Eu consumo conteúdo no YouTube literalmente todos os dias. É o tipo de vídeo que eu mais gosto de ver. Gosto muito mais do que os vídeos curtos do TikTok e do Instagram. E não que eu não assisto. Eu assisto lá também. Só que muito menos, sabe? E eu tô falando e não tô fazendo café, né? No final do ano passado, final de 2023. Mais ou menos, início de novembro. Ou final de outubro. Eu postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E desde então, eu tenho postado toda semana. Com uma ou outra sessão ali de alguma semana que eu não consegui postar. Eu não esperava que pessoas que eu conheço pessoalmente. Teriam me encontrado. Mas me encontraram. Não muitas também. Não vou. Nossa, estou super estourada. Aqui todo mundo tá me achando. Sei lá, umas quatro, cinco pessoas. Um ex-colega de trabalho. Dois ex-colegas da faculdade. Da faculdade, não. Dois ex-colegas da escola do ensino médio e do ensino fundamental. Gabriel e Ana, um beijo. Se vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu não sei porque eu contei tudo isso. Mas serve também pra responder algumas perguntas que eu recebo às vezes. De tipo, como começar a criar conteúdo. E como você não tem vergonha de criar conteúdo. E a verdade é, tenho vergonha. E assim, aos poucos vai mudando. Mas no início é muito difícil. Então, se você quer começar a criar conteúdo literário. Enfim, sobre qualquer outra coisa. Começa. Começa a acomodar. Eu, como falei, quando comecei eu não mostrava o meu rosto. Isso não me impediu de ganhar seguidores. Não que eu seja super famosa e que tenha muitos seguidores. Mas você não precisa necessariamente mostrar o seu rosto. Se você tem vergonha. Enfim, eu acho que aos poucos isso vai se tornando natural. Também é bem importante interagir com outras pessoas, sabe? Então, sempre interagir até hoje. Interajo muito com as pessoas que eu sigo. Porque eu sigo pessoas que eu gosto do conteúdo. Então, comento nos posts delas. Respondo stories. Assim, a gente vai meio que criando uma comunidade mesmo, sabe? E, enfim. Hoje sou muito feliz. Tem várias amigas que eu fiz através desse Instagram que eu criei. Enfim, acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Mas fico muito feliz de, em 2022, ter tomado a decisão de criar aquele perfil no Instagram. Porque eu fiz várias amizades. E a leitura ganhou um outro significado pra mim. Assim, ter pessoas com quem compartilhar o que eu tô lendo. Então, se você tá pensando em criar conteúdo literário e alguma coisa tá te impedindo. Uma vergonha e tal. Enfim, faz um esforcinho que lá na frente, daqui a um, dois anos, você vai se agradecer. Por ter começado. Eu pintei as minhas unhas ontem, só que ficou horrível. Porque tava... O esmalte que eu usei tava meio velho, sabe? E aí, enfim. Ficou horrível. Eu tive que tirar. E aí, tô sem esmalte de novo. Aí, eu queria pintar de laranja. Só que eu não tinha nem esmalte laranja. Então, eu comprei dois. Esse aqui, na verdade, ele é meio amarelo queimado. É da Colorama. Se chama Amarelo Virtual. E o outro é meio terracota. E também é da Colorama. Se chama Cachoeira na Chapada. Aí, eu tô decidindo qual dos dois eu vou usar. Eu acho que vai ser esse aqui. E aí, eu aproveitei pra comprar um rímel também. Eu comprei esse aqui. Eu usava antes o rímel da Nina Secrets. Que é maravilhoso. Só que acabou e não tinha onde eu fui comprar. Então, eu peguei esse aqui. Que é da Maybelline. Cílios Sensacionais. Efeito leque lavável. Eu odeio rímel à prova d'água. Então, eu sempre pego lavável. Eu tô usando. Gostei. Eu ainda não me adaptei a esse cabelo de Renata Vasconcelos. Não sei se deu pra reparar, mas ele tá meio... Eu não sei onde colocar. Enfim. Ontem, eu cheguei em 25% de tese sobre uma domesticação. E eu tô gostando bastante. Ele é bem rápido, assim, de ler. Eu li pouquíssimo tempo e deu pra chegar em 25%, que seria até a página 56. Mas, assim, eu vou ler a sinopse pra vocês. Em tese sobre uma domesticação, uma atriz trans e seu marido, um advogado gay, adotam um menino de 6 anos. O garoto traz consigo uma história trágica. Sou repositivo, não conheceu o pai biológico e sua mãe se suicidou quando descobriu que o contagiou com o vírus HIV. A partir desse enredo, com áreas de melodrama e pronto para ser levado à cena, a prosa inclassificável de Camila Sousa Vijada nos conduz por uma espécie de sociologia da família, uma indagação comovente acerca dos papéis que a compõem, sobretudo no que diz respeito às possibilidades do amor. Então, esse é um trecho da sinopse do livro. E até o momento, aqui, até os 25%, o menino, esse menino que foi adotado, não aparece, né? Ele é citado ali em determinado momento. Mas eu espero que daqui pra frente, então, a gente tenha um foco maior nele, porque eu acho que ele é uma parte importante da história, se não a parte mais importante. Então, eu quero entender melhor como vai funcionar essa dinâmica e tal, da adoção do menino, com toda essa carga anterior à adoção. E, enfim, até o momento isso não aconteceu. Acho que eu vou gostar mais da história a partir do momento em que adentrar, né, e focar na história do menino. Eu ainda não comecei a ler A Viagem Inútil, mas ele é um livro bem curtinho, é um ensaio, tem 68 páginas, então vou ler ele hoje e aí eu vou contando pra vocês. Além de ler esses dois livros hoje e pintar as unhas, eu também preciso terminar esse vídeo, de estar a postar, enfim. E eu queria escrever um texto sobre o último livro que eu li, que foi A Família, da Sarah Mesa. Eu não tenho muita facilidade pra escrever, eu sei que muita gente que lê bastante também gosta de escrever, eu não sou uma dessas pessoas. É muito difícil, assim, pra mim escrever, é um esforço muito grande pra escrever um texto muito pequeno, sabe? Vou tentar fazer isso hoje. É isso, então vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu consegui escrever o texto que eu queria escrever, eu pintei as minhas unhas e eu tô finalizando a tese sobre uma domesticação e, cara, tá muito bom e ele aprofundou mais realmente na história do menino, então tá muito interessante, eu vou finalizar ele agora e depois eu vou ler A Viagem Inútil, mas eu já vou finalizar esse vídeo porque eu ainda quero editar ele e postar, ainda hoje. Então, enfim, já vou fazer isso. Essa semana, depois de amanhã, dia 16, na terça-feira, vai começar o Prime Day. Eu não tenho certeza se é o Prime Day, eu acho que é, né? É alguma promoção aí da Amazon. Queria pedir que se vocês forem comprar qualquer coisa, por favor, comprem através do meu link, o link vai estar aqui na descrição. Pra não esquecer, vocês podem já pegar esse link e salvar nos favoritos de vocês, assim, quando vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, já vai entrar pelo meu link e isso me ajuda demais. Não precisa ser só livro, se for comprar livro, se for comprar roupa, maquiagem, uma planta, uma meia, uma valsinha, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que vocês forem comprar, por favor, comprem com o meu link. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo.